Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos Jotsap, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Bom, e uma situação que já está resolvida é a do lateral direito, o Everton, lateral direito que vem do Red Bull Bragantino por empréstimo de uma temporada ao Vasco da Gama. Como a gente já tinha dito aqui no canal em outras ocasiões, o Everton será lateral direito do Vasco nessa temporada. O jogador, inclusive, chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro, porque hoje vai realizar exames e vai assinar com o Vasco da Gama. Então, essa informação já está confirmada. Everton será jogador do Vasco na temporada de 2022. A informação da chegada dele no aeroporto do Rio de Janeiro ontem à noite foi trazida como exclusividade pelo jornalista Vene Casagrande. Então, o Everton chegou e hoje vai realizar ali seus exames e vai assinar contrato com o Vasco de uma temporada. Reforço fechado, reforço confirmado. O Everton será jogador do Vasco em 2022. Bom, e uma outra situação que também está bastante adiantada e que será resolvida essa semana é a do meia Bruno Nazário. Ele é do mesmo empresário do Everton. Isso o Everton já chegou, já vai hoje realizar os seus exames e assinar o contrato. O Bruno Nazário é esperado até quarta-feira. Bruno Nazário deve chegar até quarta-feira no Rio de Janeiro e se apresentar ao Vasco da Gama para realizar os seus exames médicos e também assinar o contrato. passar pelo mesmo processo que o Everton está passando. Então, o Everton já chegou, está fechado, vai ser anunciado em breve. E o Bruno Nazário, essa semana, deve ser anunciado também como reforço do Vasco. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o atacante Paulinho Mocelin do esporte. Uma informação que o amigo Marquinho do canal Detetives Vascaíno trouxe ontem à noite. A informação é a seguinte, o Vasco fez uma consulta recente pelo atacante Paulinho Mocelin que já passou por Chapecoense, Esporte Recife, mas atualmente tem seu vínculo ali ao Londrina. Então, o Vasco fez aí uma consulta a esse jogador, porém o jogador já tinha um acerto. Ele já estava acertado para atuar no Paulistão no início da temporada. Ele vai disputar o Campeonato Paulista, mas o Vasco continua de olho no atacante, continua monitorando essa situação e após o Campeonato Paulista pode ser que o Paulinho Mocelin pinte aí em São Januário. E vai depender também de como ele vai se comportar jogando pelo São Bernardo lá no Campeonato Paulista. Segundo o empresário do jogador, após o Campeonato Paulista não terá nenhum empecilho que impeça o jogador de vestir a camisa Cruz Maltino. Então, o Vasco fez essa sondagem e vai ficar aguardando, vai ficar analisando também a situação do jogador, como ele vai se desempenhar no Campeonato Paulista. Mas existem boas possibilidades do atacante Paulinho Mocelin ser contratado após os Campeonatos Estaduais. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Eu volto ainda hoje para atualizar mais informações sobre o nosso Vasco. Até a próxima. Fui!